Música Trazendo personagens importantes aqui pra participarem na cabine do esporte interativo Olha o Dedé, vai fazendo o feeling, ainda toma a sexta marcha Dedé, rolou pro meio, pintou o gol do título Goooool No título, Ricardo Mareirão O gol do campeonato do Nordeste O gol de campeão Campinense Clube Campeão da Copa do Nordeste 2013 Matador Campinense O título é raposeiro O título fica na Paraíba O Nordeste se rende a Paraíba O segundo tempo vai ser todo assim Patrick, condição é boa do Ailton, condição é boa Pintou o gol, Ailton Pro chão é pênalti Pênalti Nenhuma dúvida Autoriza o árbitro Neto Baiano Perna esquerda GOOOOOOOL Neto Baiano Artilheiro Pochão! Bochão! 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 ....a O areia 500 PLA está bem de dito! O Bozão está perto do Caneco! Diúmpa abriu para a mão! Subiu o zagueirão! Peguei uma testa nela! Puxa a mão, mexeu no cinturão! O Bozão está com uma pedrinha na paça! Acobrando o jogo, precisa de um gol santo e vem com o Keno! Tem uma pedalada! Keno está dentro da área, para trás, vai pintar o gol no empate! Bate na marcação, voltou! Gol! Arthur Kaique! É Cobra Coral! É do Santa! Não bate, rebate, danado na área! Teve uma oportunidade, para o Matheus Marcega, voltou! Aí de pé direito, Arthur Kaique! Marmeiro, caindo bola lá pela esquerda, Marmeiro que não pode jogar a partida de ida lá no Recife, botou na frente para Edgar Júnior, contra o Durval, grande finta, Edgar Júnior! E que golaço! E que golaço! E que golaço! E que golaço na fonte nova! Cobrança de pé direito no toque! É do Sampaio! É do artilheiro! William! É para explodir esse castelão! No primeiro minuto! No primeiro lance de escanteio! O cabeceio é certeiro! O William aparece no meio dos dois zagueiros! Cabeceio para baixo, não deu para o Anderson! Tentou o cruzamento, bate na marcação, vai chegando para ali o Felipe Alves para fazer a proteção! Sobrou o Wellington! GOOOOOOOL! O Wellington Paulista! Uma bobeira da saga do Matafogo! Uma jogada despretenciosa pela direita! Uma falha de marcação! Tentou cortar por ali o Lula! A bola bateu! No seu companheiro! Bateu no Felipe! No Tinga e aí sobra com o Wellington! Que empurra para o fundo do gol! Está lá dentro! E aí O Murder E aí T Composição